Brasil é o campeão do interior, veja agora nesse compacto especial produzido pela RBS TV Pelotas, os gols e os melhores momentos de Brasil 2, Juventude 0. Jurandir pelo meio, avança muito bem, procura nível, acha, a bola está com o Júnior Brasília, perna direita e o gol, gol, Júnior Brasília perna direita, o gol da equipe do Brasil, no vento Freitas, mantendo a marca de 11 jogos contra Juventude aqui nesse estádio, Brasil 1, Brasília, Juventude 0. Ainda um bom momento para o ataque do Brasil, Júnior Brasília, lá na área, Lídio, uma excelente jogada pessoal, o chapéu do zagueiro do Juventude, o chute de direita. Suca, perna esquerda buscando a grande área, tem o quita, uma excelente oportunidade para o ataque do Juventude. É do André a bola, pela esquerda, uma jogada muito boa, ofensiva para o Brasil, ouve o cruzamento, olha o rubão de perna esquerda, a bola é do Júnior Brasília ainda, tem Jurandir, pode fazer, chutou, e é o gol, gol do Brasil, gol do Brasil, gol do Brasil. Um gol que coloca, em combinação com o resultado de Porto Alegre, uma vaga no vento Freitas para o Nacional de 1984, gol do Brasil, Brasil 2, Juventude 0. Ayrton Bernardoni e o segundo cartão vermelho, desta vez para o lateral do Brasil, Marco Antônio, que num gesto bonito sair do campo, dá a torcida, a sua camisa, joga a sua camisa para a torcida que faz festa. 2 a 0 Brasil, contra o Juventude no vento Freitas. O árbitro pede a bola, e aí está, o final de partida, no vento Freitas. Um grande público numa tarde de vento forte, 2 Brasil 0, Juventude. Um resultado que pode colocar uma vaga para o Brasil de pelotas no Campeonato Nacional de 1984. O árbitro pede a bola, e aí está, o final de partida, a sua camisa, joga a sua camisa, joga a sua camisa, joga a sua camisa. Ele para o Brasil, a sua camisa, joga a sua camisa, joga a sua camisa, joga a sua camisa, joga o maravilho, Brasil 2, Juventude no Mic군, o Powerhouse. Obrigado por assistir.